Música Quem é você? O que faz na minha casa? Eu sou Gunka Harumaki do clã do Jarumaki, o terror da floresta vermelha e vim aqui para usar o meu poderoso Júdice para eliminar você da face da terra. Por que? Você é Gunka Harumaki do clã do Jarumaki, o terror da floresta vermelha e veio aqui para usar o seu poderoso Júdice para me eliminar da face da terra? Foi isso mesmo que você escutou? Eu sou Gunka Harumaki do clã do Jarumaki, o terror da floresta vermelha e vim aqui para usar o meu poderoso Júdice para eliminar você da face da terra. Não acredito que você nunca, Harumaki, no caso de Harumaki, chegou da coragem vermelha e veio aqui para você, poderoso Jutsu, para me eliminar da face da terra. Agora chega de conversa. Prepare-se para enfrentar seu destino. Kawarimi no Jutsu! Um Jutsu de substituição? Você é mais poderoso do que eu pensei. Vou ter que usar minha técnica secreta. Haga no Jutsu! As chamas infernais do Lobo da Floresta Vermelha. Kagebushin no Jutsu! Shidori! Epa, assim não dá. Eu tenho que fechar essa batalha para uma matéria. Tchau! 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 Tchau!